Olá, galera! Como vão vocês? Tudo bem? Eu desejo que sim! E hoje o canal Dupla Fragrância vai apresentar e trazer para vocês um pouquinho dessa fragrância da casa Mahogany, que é o Bambu Oriental Banho Perfumado Concentrado. Então, rapidamente, vou falar um pouquinho desse, posso chamar ele de perfume. Eu conheci ele na loja, até tem alguns outros parecidos, com outras notas. Me lembro, tem um que é um roxinho, o outro é um laranja, eu não vou me recordar agora aqui os nomes, mas eu posso colocar para vocês aí, depois que eu pesquisar. E aí, a minha esposa gostou de alguns, não me lembro se era de cassis ou de ameixa, era alguma fruta cítrica. A gente acabou sentindo esse, experimentando o Bambu, não é Bambu, é Bambu Oriental. E aí a gente experimentou, e ele é feminino, eu acredito que seja um Body Splash, fragrância, desodorante, não é um EDT, nem um EDP. E aí a gente experimentou esse Bambu, e minha esposa ficou apaixonada, eu gostei dele bastante também, na pegada dele, na proposta dele, ela falou, olha, leva para você, primeiro pega esse para você. E eu acabei pegando ele para mim. Ele parece, não está muito usado, eu tenho outros perfumes também, mas aí eu vou falar um pouco o que esse Bambu Oriental da Mahogany tem, porque ele é uma fragrância polêmica, sabe gente, divide bastante opiniões. Pelo que a gente vê a galera comentar, é mais ou menos, ou você ama, ou você odeia. Então eu vou trazer um pouco para vocês sobre esta fragrância. Ele, no site Fragrantica, ele é classificado, e no site da Mahogany também, como floral verde feminino. Então tem notas florais, verdes, e ele é descrito como feminino. No topo, ele tem folhas de violeta, pera e bambu, é claro. Nas notas de meio, ele tem gardênia, lírio do vale, íris, rosa, figo, ameixa e lang-lang. E na base, almíscar, extrato de cedro branco, sândalo, âmbar e baunilha. Pessoal, eu sinto mais nesse perfume, eu acho que a folha de violeta. Algumas notas florais, e essa nota relativa ao cedro, que ele passa uma pegada um pouco seca, amadeirada. E o bambu, sem dúvida, o bambu é um grande destaque aqui. Só que a gente pensa em bambu, talvez a gente possa pensar num perfume bastante conhecido. Inclusive tem resenha dele no canal, que é um perfume da casa Mont Blanc, que é o Starwalker. Ele também tem nota de bambu, o Starwalker. Só que é bastante diferente, é bem diferente do bambu oriental da Mahogany. O Starwalker, ele é mais calmo, mais tranquilo. O bambu oriental, ele tem uma pegada verde, gente. Ele é extremamente herbal, ele é extremamente verde. Ele tem, assim, sabe, cheiro de floresta, beira ali o cheiro de eucalipto, de pinho. Então, quem gosta, vai amar. E quem não gosta muito dessa pegada, dificilmente vai se apaixonar por ele. Para mim, ele tem uma pegada terapêutica. Essa coisa do bambu, essas notas verdes. Ele traz um frescor prolongado e um bem-estar. Alguns perfumes, a gente pode comparar um pouco para a vibe dele. Para vocês tentarem entender. Quem não conhece ainda esta opção da Mahogany. O perfume Horus, da Natura. O Paco Rabanne por Home, aquele verdinho. Então, são perfumes, assim, o pessoal fala old school, né? Que tem aquela vibe, assim, lembra cheiro de loção pós-barba, barbearia. Que é uma pegada mais antiga aí, dos perfumes mais antigos. Então, ele tem esse negócio, assim, barbershop, né? Que o pessoal comenta bastante. Mas, ele é extremamente gostoso, gente. Quem não se interessa muito, não gosta desses perfumes que eu citei. O Paco Rabanne por Home, ou o Horus da Natura. Eu acho que não vai gostar do bambu oriental. Agora, quem já gosta muito, ou tem uma preferência por esse tipo de fragrância, vai gostar demais. Um ponto extremamente positivo e surpreendente no bambu oriental é o desempenho dele. É incrível, gente. É surpreendente como essa fragrância tem uma longevidade na minha pele. E, na internet aí afora, você vê muitos relatos do desempenho excelente que ele tem. Mesmo não sendo um EDT e nem um EDP. Ele é muito longevo. É muito difícil até dizer a quantidade de horas que ele se mantém. Mas, se eu passar ele até eu voltar para casa, pode ser de manhã, voltar no final do dia, ele está bastante presente ainda. Então, eu não sei o que ele tem, mas a Mahogany conseguiu atingir um bom resultado nesse quesito nele. No site da Mahogany, hoje você encontra um frasco desse aqui, de 350 ml, por R$68. É algo impressionante. Se você gostar dessa fragrância ou tiver a oportunidade de, numa loja, experimentar primeiro para sentir, é um preço excelente. R$68,350 ml. Esse meu é de 200 ml. Por que ele não está tão usado? Pelo desempenho dele. Eu não preciso utilizar muito dessa fragrância. Ela me mantém perfumado durante bastante tempo. Então, gente, rápido assim para vocês, eu queria trazer hoje esse representante aqui da casa Mahogany. Tem coisas muito boas. Eu tenho outros perfumes da Mahogany que quero ainda trazer para vocês aqui no canal. Mas hoje é especialmente o bambu oriental banho perfumado concentrado. Uma excelente opção se você procura algo verde, algo na pegada terapêutica, de banho, que tenha nota de bambu constante nele e uma pegada verde também. Tá bem? Deixo aqui um abraço a todos vocês. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus e até mais.